Eu tenho 29, processo 48.500, 299, 2007, 38. Trancerei esse favor da usina Cururipe Açúcar e Álcool, S.A., da autorização referente à usina termoelétrica Carneirinho, localizada no município de Carneirinho, no estado de Minas Gerais, otorgada à empresa Carneirinho Agroindustrial, S.A., por meio da resolução autorizativa 1021 de 2007. Diretor, doutor Divaldo Santana. Bom, é a transferência da UTE Carneirinho, da Carneirinho Agroindústria, para S.A., usina Cururipe Açúcar e Álcool. A usina já está em operação comercial e o processo foi instruído pela SCG pela nota técnica 316. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Como já disse, é uma usina já em operação, tem 24 megas, utiliza bagaço de cana-de-açúcar como combustível. A SCG recomendou favorávelmente o atendimento do pleito. Diante do exposto do que, quando o processo 48-500-0-299-2007-38, voto por transferir a UTE Carneirinho, da Carneirinho Agroindústria, para S.A., usina Cururipe Açúcar e Álcool, no sistema da resolução anexa. Eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Estou decidido por transferir a UTE Carneirinho, da Carneirinho Agroindustrial S.A., para S.A., usina Cururipe Açúcar e Álcool, no sistema da resolução anexa. Estou decidido por transferir a UTE Carneirinho Agroindustrial S.A.